Acabou, meu tempo acabou, a minha vida acabou, direi adeus Me arrependo das lembranças dos amigos que no fim só me deixaram pra morrer nesse lugar Logo eu tentei, tentei sobreviver, mas esses monstros não paravam de chegar E desejava que as portas não se abrissem e ficassem nessa cama até o relógio me acordar A lanterna vai tentar me guiar, meus sintomas vão tentando me derrubar Eu tentei lutar, não vai acabar, e logo vejo o pesadelo a voltar Tenho que aguentar e continuar, esperando amanhã ser chegar Minha força está a se esgotar, e o que restou de mim irão devorar